Com certeza a quarta temporada de Miraculous promete ser a melhor temporada já lançada Superando até mesmo a terceira temporada Que trouxe episódios incríveis como Cat Blank Enquanto a quarta temporada não é lançada vamos falar mais um pouco sobre essa temporada Prepare-se pois nesse vídeo vou falar tudo que já sabemos sobre a quarta temporada E aí ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo Eu sou o Flávio e sejam bem vindos ao canal Desenhos Star Uma grande novidade dessa quarta temporada serão os especiais que serão lançados antes que a quarta temporada se inicie Já foi mais que confirmado que serão lançados episódios especiais enquanto a quarta temporada não for lançada Eu espero muito que esses episódios não demorem pois eu estou com muita saudade de ver um novo episódio de Miraculous Também já está mais que confirmado que na quarta temporada nossa amada ou odiada Chloe dará adeus ao seu posto de Queen Bee Pois na quarta temporada haverá uma nova personagem que se tornará a nova Queen Bee Eu fiz um vídeo aqui no canal falando quem poderia ser essa nova Queen Bee Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no izinho no canto da tela Quando falamos de Miraculous a primeira coisa que vem a nossa cabeça são novos heróis E com certeza em uma nova temporada haverá novos heróis Ainda mais agora que o Rock Moth descobriu a identidade de quase todos os heróis de Paris No final da terceira temporada Uma nova heroína que tem grandes chances de fazer sua primeira estreia na quarta temporada É a Milene como heroína do ratinho E eu cheguei a essa conclusão após imagens de Milene como heroína serem reveladas Se vocês quiserem saber mais sobre os novos heróis, seus Miraculous e seus possíveis portadores Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo isso Eu vou deixar aqui no izinho no canto da tela Um suposto vilão da quarta temporada pode ter sido revelado Em uma imagem divulgada vemos um personagem bem parecido com um guardião Um aprendiz do templo dos guardiões Muitos Miraculous assim como eu acreditamos que esse personagem pode ser um vilão da quarta temporada Mais uma vítima do Akuma do Rock Moth Quem acompanhou o final da terceira temporada viu que o Rock Moth foi derrotado mas não saiu perdendo Ele conseguiu roubar o tablet de Mestre Fulcon com várias páginas do livro dos Miraculous decifradas E finalmente conseguiu consertar o Miraculous do Pavão Se Gabriel foi capaz de consertar o Miraculous danificado Sem o auxílio de um guardião usando somente o livro dos Miraculous Com certeza ele ficará bem forte na quarta temporada Eu acredito que o Rock Moth ganhará novos poderes nessa quarta temporada Talvez esses são os novos poderes que já foram confirmados Pra quem ainda não sabe foi revelado que o Rock Moth ganhará novos poderes de akumatizar objetos que não tem sentimentos Resumindo ele poderá akumatizar objetos Ainda há muita coisa para se falar sobre a quarta temporada E aí vocês estão ansiosos para a quarta temporada? O que vocês querem mais ver na quarta temporada? Deixem aqui nos comentários Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre a quarta temporada Corre lá no canal que tem vários vídeos sobre a próxima temporada Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou já deixe seu like nesse vídeo Se você é novo ou nova por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui!